A primeira vitória aqui para o Londrina na competição, propõe da torcida, vocês tiveram uma intensidade no jogo passado, como é que é ter essa vitória para a sequência do campeonato, como é que é importante? Nós sabíamos que os dois times já estariam querendo vir para ganhar para ser a primeira vitória, sabíamos que ia ser difícil, mas mesmo assim a gente teve um pé no chão, com a torcida que é o 12º jogador nosso, a gente sabia que a vitória ia sair. Agora como é que você sentiu a evolução na primeira partida para esse terceiro confronto no campeonato? Nosso time é muito novo, mas mesmo assim a gente não perde a raça dentro do campo, a gente sabia que essa vitória ia sair e saiu. Foi para eles, foi para nós, para quem desacreditou da gente, a gente mostrou dentro do campo como é que faz. Como é que você avalia esse confronto? Vocês saíram na frente, daí sofreu um empaque, como é que foi a conversa no intervalo para conseguir produzir esse bom desempaque no primeiro tempo? Então no primeiro tempo a gente trabalhou, estudou a equipe delas para no segundo a gente poder ir garantir essa vitória. Como é que a equipe do Londrina agora vai para a próxima partida no Retour? Vai buscar essa vaga para a Série A2? Se a gente agora der o nosso 100%, a gente vai dar o 200 na partida que vem. Oi, Marcelo, hoje a equipe do Imperial lutou bastante, conseguiu um empate ainda na primeira etapa, no segundo tempo entrou vibrante, quase conseguiu a virada, mas sofreu um contra-ataque. Na sua análise, o que você acha que faltou para a equipe conseguir esse, teve um bom desempenho, mas conseguiu esses primeiros pontos na competição? Acredito que a gente veio com uma postura totalmente diferente no segundo tempo, a gente, como todos puderam ver, a gente veio muito mais agressivas. A gente teve muitas oportunidades de matar o jogo, não matou e a máxima do futebol, né, quem não faz toma. A gente não conseguiu concluir e matar a partida, a gente acabou tomando o segundo gol e aí a gente não conseguiu mais encaixar a partida, as meninas sentiram um pouco o cansaço e aí as trocas também a gente não conseguiu encaixar novamente e saímos novamente com o resultado negativo. E esse é o espírito, esse é o imperial. Acredito que hoje, apesar do resultado novamente negativo, a gente está mostrando que nós venhamos nos organizando para que cada vez mais a gente venha a ser uma equipe aguerrida, uma equipe que vem incomodar, uma equipe que vai brigar com os grandes e o segundo turno vai ser uma prova disso. Então, a gente tem uma partida, se não me engano, agora fora de casa contra o Foz, mas a gente define em casa as últimas duas partidas. Quanto o Foz vai ser uma dificuldade grande, a gente sabe disso, a equipe delas é uma equipe, por mais que é uma equipe diferente dos últimos anos, é uma equipe muito qualificada, então a gente vai lá, vai respeitar elas com certeza, mas a gente também vai tentar colocar a mesma intensidade, a mesma garra que a gente colocou no jogo em casa e quando a gente receber novamente Toledo e Londrina lá em Curitiba, nós vamos fazer do Otávio e Silvoni com o Caldeirão para que elas venham sentir e a gente venha conquistar os nossos pontos. Do Rico ao Pobre, é, 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 do Rico ao Pob Obrigado.